Meus 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 Ah, eu meus Ah, eu meus Quase se me caem nes bingas jetas, wey Quase se me caem . 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 Tumanga Estar a massa Ou seja, você está jogando? Mas você está jogando? Você estava esperando? Você está com medo? Eu não me preocupo comigo só com Deus. Mas eu estou com medo! Você quer ver se você se junta, se senta e vai um, dois, três e... OECU! Nossa, eu acredito. Nossa, simone, você sabe que eu tenho pavor, por que você falou torrada aquela hora, né? Ok, eu odeio isso aqui. Você vê aquele nível de espírito lá? Sim, não toque, porque eu só peguei. Não toque, porque eu não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. Não toque, porque eu não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. Não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. Não toque, porque eu não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. Não toque, porque eu não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. Eu não toque, porque eu não toque, porque eu não toque. a ver É uma verga! Casi se me caem mis bingas jetos, wey! Casi se me caem... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A gente vai levar você. E aí? Não, vem aqui... E aí? pretty ok a live yeah okay lá Ok 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 Get in the fuck out of here Get in the fuck out of here Get in the fuck out of here Dude, it's fake! It's fake! It's fake! It's fake! It's fake! I'm sorry I don't like six Oh, I didn't know Wow I don't like that You alright? My freeze My freeze Fuck you Oh yeah Dude, what's your name? Oh my god Oh my god Oh my god Well, I was gonna put a ball in the same place To put a ball in and with this And this is where I was going And that's where we started We had to move the자 It's fake! Right here That's right That's right That's right The experience E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer 5 mil Eu vou fazer 5 mil E aí E aí E aí E aí O mais não é? Ele vai comer Ele vai comer Eu disse Ele vai comer E aí E aí E aí E aí E aí E aí fell into the washer and so I closed the lid I'm sorry I thought you were dying Lusa, my cat died now Lusa Who's calling? Oh, 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 okay, what's that? Oh, 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 oh o que é? o que é? eu vei como é nossa, é limpa o que é? . 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 Eu estou tentando. Doña, cuidado, Doña. 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 A gente me estava dizendo que... Dejei chicha para... As long as it works... I'm good. Ah! Faster! 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 Shit! She don't want her fur to be messed up because she's not going to plant it for three weeks. Yes. Uh... Ah! Ah! I should have known! I should have known! I should have known! He just been in there, huh? Woo! We just stuck! No! I'm brisk! Oh my God! Ah! Get out of there! Ah! Mom just got the damn video going! Hehehehehehe Hehehehe All right, on three. When I tell you to pull out a little, pull out a little. One... Two... Three! Ah! Shit! Fucking hesitated! I hesitated! Hurt my arm! I hurt my shoulder! Oh shit! I hesitated and I slipped! I... You know what? I should just... What did you just say? What did you just say? I made a joke! You gotta leave! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my... What did you just say? And you slowly get the love... That's the same thing, man! On the other side... That's the same thing... What did you just say? O que fazer não existe, é tão surreal, não existe, não existe Não existe, não existe, não existe Não existe, não existe E eu posso fazer a minha vida